É um garoto da vila chamado Sho. Ele está convencido que ele precisa de um parceiro Pokémon para se tornar um membro incrível da Galaxy Team. E ele quer algumas Pokébolas. Olá, treinadores Pokémons. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon a seus. Nesse vídeo, a gente vai aprender essa sidequest o que é preciso para ser incrível. O ponto da sidequest fica aqui, então vamos até lá. Fale com o garoto e ele vai pedir para você dar para ele cinco Pokébolas. Se você não tiver as Pokébolas, você pode pegar os materiais delas no mundo aberto. São Apricórnio. E mais o seu material aqui. Pegando todos os materiais, você pode vir aqui em Graffitar e criar as Pokébolas. Você precisa de cinco para dar para o garoto. Depois de ter criado as cincas, volte com ele e dê as cinco Pokébolas para ele. Você pode comprar também Pokébolas na loja. E a recompensa para essa sidequest são três podgrãos. Dando as Pokébolas para ele, você conclui a sidequest. Gostou? Deixa o like se não é inscrito no canal. Se inscreva agora para você não perder nenhum vídeo. Nenhuma dica de Pokémon a seus. Se inscreva agora. Tchau. E aí E aí E aí E aí